Sim ou não? Qual botão você escolhe? Será que você é bom em fazer escolhas? Então se prepara porque hoje o vídeo tá bom demais! Então já sabe né? Se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho! Agora sim, vamos nessa! Você acariciaria esse animal? Sim ou não? Um ouriço! Será que espeta a mão? Isso te assusta? Sim ou não? Five Night at the Freddy! E aí? Isso te assusta? Gostaria de sentir isso? Sim ou não? Eu não gostaria de sentir uma picada de abelha! Te entregaram uma caixa misteriosa, você abre ela? Sim ou não? Vamos descobrir o que é! E aí? Você pegou o PS5, ou não? Gostaria de receber essa notícia? Sim ou não? Eu gostaria de receber a notícia que estou milionário, e você? Seria capaz de fazer isso? Sim ou não? Comentar a primeira letra da pessoa que você mais ama? Essa eu quero ver! Diria que ama essa pessoa? Sim ou não? E aí? Você diria ao seu crush que ama ele ou ela? Você usaria essa roupa pra ir à escola? Sim ou não? E aí? Qual botão você escolheu? Verde ou vermelho? Você comeria isso? Sim ou não? Escolha um botão! Hamburgueres é muito bom, não é mesmo? Você iria nesse lugar? Sim ou não? Polo Norte? Quem sabe não acaba encontrando o Papai Noel por lá? Passaria um dia sem isso? Sim ou não? E aí? Você passaria um dia sem tomar banho? Aceitaria esse trabalho? Sim ou não? Trabalhar como bombeiro, que legal! Qual botão você escolheu? Você caminharia por esse lugar? Sim ou não? Essa ponte de vidro dá um pouco de frio na barriga, você não acha? Jogaria esse jogo na vida real? Sim ou não? Eu não jogaria! Trocaria todas as suas coisas por isso? Sim ou não? Eita! Apenas um dólar! Gostaria de viver dentro desse filme? Sim ou não? O filme Coraline! E aí? Escolheu qual botão? Seria capaz de subir nisso? Sim ou não? Subir em um carrossel? Talvez seja divertido! Cuidaria desse animal? Sim ou não? E aí? Você cuidaria do Léo? Você conheceria essa pessoa? Sim ou não? Quem será? Vamos descobrir? Veja só! É o Cristiano Ronaldo! Convidaria ele para o seu aniversário? Sim ou não? E aí? Você convidaria o Cat Noir? Você veria todos os filmes dessa saga? Sim ou não? Você assistiria a saga do Harry Potter? Você iria a esse show? Sim ou não? O show da Banda das Baratas, será que é bom? Você aceita esse presente? Sim ou não? E aí? Você aceitou essa camisa do Xeréque? Você gosta de fazer isso? Sim ou não? Quem gosta de escutar música? Eu gosto! Você teria essa experiência? Sim ou não? E aí? Você deixaria cobras andar pelo seu corpo? Comeria isso no seu jantar? Sim ou não? Essa pizza parece uma delícia! Você dirigiria esse veículo? Sim ou não? E aí? Você dirigiria o Tesla? Você se mudaria para esse país? Sim ou não? Que legal! Qual botão você escolheu? Você gostou dessa live action? Sim ou não? Você gostou do live action de One Piece? Quais foram as suas escolhas? Coloque aqui nos comentários! Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no BuQuiz! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!